Pão de abóbora cabotiá. Pensa num pão que fica super fofinho e olha essa cor, minha gente. Simplesmente lindo demais esse pão. E eu já começo picando a abóbora cabotiá. E pra cozinhar ela eu vou colocar em um saquinho, amarrar e colocar 4 minutinhos no microondas. Isso já vai bastar. Aí eu vou bater ela no liquidificador com leite até isso aqui virar um purezinho, tá? Aí eu começo a fazer a esponjinha colocando o restante dos ingredientes, menos a farinha e o sal. Que eu sempre falo pra vocês que eu coloco por último, tá? 30 minutos depois tá essa esponja simplesmente linda, maravilhosa e ela dobrou de tamanho. Aí a gente vai colocar a farinha, misturar os líquidos e mão na massa. Sovar bem essa massa até ela ficar bem lisinha, tá? Depois disso a gente volta pra bacia, passa o papel filme e deixa isso aqui descansar até dobrar de tamanho e ficar assim, ó. Essa coisa simplesmente linda, maravilhosa. Agora eu só vou dividir essa massa em duas partes. Nem pesei, só dividi ela em duas partes porque só vai dar dois pães, tá? Aí é só você esticar a massa, fazer o formatinho do seu pão, deixar ele descansar até dobrar de tamanho e ficar assim, ó. Lindo, maravilhoso. Aí é só pincelar a geminha com café e o resultado é sucesso. Esse pão lindo, maravilhoso e essa cor, minha gente, sério, isso aqui fica bom demais.